Salve galera! Robert Rezende mais uma vez aqui no canal e hoje eu trago um treino inédito top de 6 minutos que eu faço para atingir definição muscular, para queimar gordura no corpo inteiro, beleza? Em apenas 6 minutos, utilizando só 3 movimentos. Eu vou fazer 30 segundos em cada movimento e vou descansar 30 segundos no final de cada round. Serão 3 rounds de 2 minutos, beleza? Eu vou fazer em alta intensidade, mas se eu estivesse no nível iniciante, era só eu fazer em baixa intensidade que está tudo certo. Não tem problema, vai dar resultado para mim do mesmo jeito, beleza? E é o seguinte, se você gosta dos vídeos que eu coloco aqui, se contribui para você, se você quer continuar recebendo mais dicas como essa, clica no botão de se inscrever que você vai me ajudar muito no crescimento desse canal, beleza? Então é isso aí galera, vamos junto! Eu vou queimar gordura em 6 minutos! Yes! Se inscrever no canal! 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 Se inscrever no canal!